Quero anunciar que eu vou me aposentar, isso ainda daqui uns 20 anos, e resultado, eu vou montar uma dupla sertaneja. E eu tenho a possibilidade de montar essa dupla sertaneja por conta do Portal IP. É que o Portal IP de 16, ele fez 3 anos que tá no mercado informando, informando a sociedade do país todo aí com muita qualidade. E resultado, por conta do aniversário de 3 anos do IP, nós desencadeamos uma campanha promocional. Pedimos pra dupla Vitor e Leal autografar um violão. E nós publicamos aqui esse anúncio, que nós tínhamos o violão pra sortear. A pessoa tinha que entrar no Facebook do programa, do IP, e aí publicar um post e comentar. E a melhor frase receberia o prêmio, o violão autografado. Eu já tenho o violão. O violão não tá afinado, eu só não afinei o violão. Eu não afinei o violão porque eu não tive tempo. E pelo jeito, o ganhador do violão não vai afinar o violão aqui também. Fabio Júnior, tudo bem, querido? Tudo bem, graças a Deus. Prazer te conhecer. Prazer foi meu. Quantas vezes você acessou o site e publicou a foto do violão? Na verdade, o IP, já tem um bom tempo que eu acompanho. Correto. Então, assim, eu sempre eu entro, sempre que aparece uma... Todas as notícias que aparecem, eu sempre tô curtindo e compartilhando, porque vale a pena, realmente vale a pena. E agora, mais ainda, hein? Agora, me conta uma coisa, qual foi a sua frase? Olha, no momento eu não lembro, porque eu escrevi várias frases. Várias frases, então no momento eu não lembro. Pô demais da conta. Mas valeu a pena, realmente o IP é sensacional. Naquela questão lá, por que você acessa o portal IP? O que você respondeu? Pô, eu coloquei o seguinte, porque, primeiro, a gente que tá do outro lado da tela, a gente quer uma notícia, é... A notícia é quentinha, como sai do forro. Então, assim, como o IP é isso, eu escrevi isso. Geralmente eu sempre, e sempre eu tô compartilhando e curtindo essa página. Vamos mostrar aqui, porque era exatamente como estava no anúncio, ó. Com um forte abraço, toda magia dos amigos, energia dos amigos Víctor e Léo. Víctor e Léo, tá aqui. Show demais. Fábio Júnior, tô te entregando o violão. Muito grato por você me assistir, por você acompanhar a programação da TV Vitoriosa, por você dar esse valor no portal IP, que é um canal de extrema interatividade de Uberlândia pra o mundo todo através da internet. E obrigado por você ter vindo aqui no programa ao vivo. Obrigado a você, Pimenta. Obrigado à TV Vitoriosa, o Portal IP. E é... Pode ter certeza que a partir de hoje, aí sim que eu vou compartilhar e curtir o Portal IP. Pode ter certeza. Aproveita e chama a gente pra comer pão de queijo, almoçar no sacado. Pode deixar, eu chamo sim. Leva o potinho, o maninho e o toneio. Pode deixar que eu chamo sim. Continua comigo aqui. Valeu, muito obrigado. Continua aqui, eu que te agradeço. Continua comigo aqui, que eu vou te convidar pra você assistir comigo. Olha só.